Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, trocamos o pneuzão do polo, mano, olha pra vocês verem, colocamos o pneuzão aqui novo, no polão, dos dois lados, rapaziada, esse pneu aqui é remolde, né, ele é remolde novo, então, bem top, cara, quando você acha um remolde assim, mano, olha aqui que top, isso é louco, rapaziada, pneu meu tava no arame, tava aparecendo tudo no arame, já tava murchando, sem fazer nada, e colocamos o pneu, tô usando o pneu 1955515, né, trocamos, pagamos na base de 230 em cada pneu, se eu fosse comprar o da Godier ou outras marcas, eu ia pagar 400 conto, então, eu decidi comprar o remolde aqui, que eu não viajo muito, né, mano, eu ando mais pela city aqui, então, colocamos os dois, mano, desse lado, e do lado de cá, rapaziada, ó, se liga, pneuzão novo, mano, novão, então, calta filé, agora o próximo passo é fazer cambagem, alinhamento e balanceamento, e colocar a suspensão nova aí no polão, fi, daquele jeito, mas ficou top, hein, rapaziada, se liga, olha esse remolde, que lindo, ficou brabo demais, é isso aí, rapaziada, bora sair no carro vlog, agora o pneuzão novo, fi, dos dois lados, precisamos fazer uma pintura aqui nessa roda, mas vai sair, bora pro carro vlog, rapaziada. É, rapaziada, já estamos no carro vlog, né, colocamos dois pneuzão remolde aqui no carro, e muitos pensam que é pneu remolde não presta, que não sei o que, depende do remolde que você compra aí, rapaziada. Eu comprei um remolde aqui numa mulher que eu sempre compro, né, que eu comprei um de trás, né, e eu já tô com um ano já com o remolde de trás ali, não gastou nada, rapaziada. E aí eu decidi colocar dois remolde na frente, porque comprar pneuzão aí de 400 conto, 500 conto, não dá não, velho, a gente que ganha pouco ainda, daquela correria, aí não compensa não, velho, aí eu fui e comprei remolde mesmo, que vale muito a pena também. E eu paguei na base de 230 reais em cada pneu, eu não achei tão caro, eu achei que tá valendo. Cara, vocês viram a qualidade do pneu também, né, mano, qualidade top, velho, o pneu parece que é zerão, sabe, o pneu da Godier, da Pirelli, e o pneu Godier ou Pirelli, tá saindo 400 e pouco, cara, então não compensa não. Aí muitos vão falar, ah, mas será que compensa comprar remolde? Rapaziada, falo pra vocês que compensa sim, se você que não viaja aí, que não fica viajando pros lugares sempre, compensa sim. Mas estamos aí, velho, o pneuzão 15 remolde, gastei 11460 conto aí nos pneus, 430 que foi, acho, cada um, 430, foi 230, rapaziada, 430, ô louco, 230 cada um. E vocês viram a qualidade, mano, aparecendo, ô louco, pneu zerão, velho, zerão mesmo, gostei demais. E meus pneus tavam careca, rapaziada, os dois da frente, o meu tava parecendo ferro, e um dos lados aqui, que é o lado aqui do motorista, ele tava murchando, porque tava no ferro, tava abaixo do ferro, mano, tinha outra linha. Então já tava pra explodir o pneu já, mano. Então, todo dia eu acordava pra ir trampar, pneu no chão, a gente ia colocar estepe, aí, ou encher, né, às vezes dava tempo de chegar no posto, ou quando eu parava no trampo, a hora que chegava na hora de ir embora, o pneu no chão. Falei, não aguento mais, cara, fui e coloquei estepeão. Só que o estepe e a roda é feia, né, cara, então eu queria pôr a roda logo, aí eu fui e comprei os pneus. Eu ia fazer a suspensão primeiro, né, eu ia colocar, fazer a suspensão a rosca primeiro, só que o meu tio, que ele é mecânico, o meu lá, ele passou mal, e não pôde fazer a suspensão pra mim, então eu decidi colocar os pneus. Né, que meus pneus iam me deixar na mão a qualquer hora. Tava no ferro, rapaziada, você é louco, cara. E aí, aí troquei os pneus. Agora eu tenho que colocar a suspensão, né, que é a suspensão a rosca que eu vou colocar. Os amortecedor também. Os amortecedor eu vou trocar, vou ter que fazer a cambagem, alinhamento e balanceamento nas rodas, nos pneus. Isso aí eu não vou ter pra onde correr. Pra aí vai ficar filé, mano. Depois que fizer isso aí, e dar uma rebaixada, porque agora eu comprei a suspensão a rosca, né, mano? Tá lá em casa, a suspensão a rosca pra colocar já no polo. Nossa, vai ficar invocado, hein. O negócio vai ficar top. Vai ficar louco demais, mano. Nossa senhora. Bolão rebaixado, mano. Ixi, sempre sonhei com uma suspensão dessa. Consegui comprar. Vamos aí, né, mano. Vamos aí. Daquele jeito. Domingão trampando, filho. Quem acha que eu sou boy? Sou nada. Trampando sempre aí, correndo atrás das conquistas. A minha seta daquele lado tinha parado, voltou a funcionar. Tem hora que ela para, tem hora que ela volta. Nossa, doidona. E é, cara. Os pneus que eu tava lá, eu já deixei na mulher lá, porque não dava, mano. Tava no ferro. Tava liso. Do outro lado dali, ó. Aqui do outro lado. Aqui, rapaziada, do pneu. Ele tava liso, 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 liso. Parecendo aqueles pneus de Fórmula 1. Sabe? Aí não dá, cara. Nossa, ficar andando com pneu assim, mano. Eu tava com medo. Eu fiz a documentação do Polo. Paguei IPVA e licenciamento junto. Gastei 1.200 pau. Pá. Aí agora gastei 460 conto. Cara, vai dinheiro, hein. Verão nos dois contos já, velho. Só nessa brincadeira aí de IPVA com pneu. Fora a suspensão ainda que eu tenho que colocar, né, mano. Que vai mais um dinheiro aí. Falar pra vocês, velho. Carro é gasto, hein. Carro é uma família. Falar pra vocês. Gasta pra caramba aí. Mas tem que cuidar, né, velho. A gente conquistou... Ralou com tanto esforço aí pra conquistar o bagulho. Agora a gente tem que cuidar, né. Fazer, trocar pneu, trocar as coisas que quebram. Pra não ir quebrando tudo de uma vez e ficar aquela bola de neve, né. Que aí depois a gente não aguenta trocar tudo de uma vez. Então tem que ir de pouco em pouco. Mas de pouco em pouco aí o carro tá ficando bonito, cara. Falar pra vocês. O carro tá chamando, chamando atenção. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo os projetos. Porque de uma vez não dá pra fazer. Porque é muito dinheiro que envolve, né. Então tem que ir com calma. Tem que ir na cautela. Vem com calma. Pra não sair no prejuízo, né. Mas agora depois que eu coloquei o pneu também, velho. O volante tava puxando muito. Eu soltava e já puxava pra lá. Agora eu consigo soltar o volante, mano. Pera aí, eu vou pegar uma reta aqui. Tem muito buraco aqui. Eu já solto e ele já fica mais alinhadinho, ó. Tá vendo? Antes eu soltava o volante e já puxava pra lá, mano. Por causa dos pneus. Porque o pneu tava mais liso, mais baixo que o outro. Vai puxando muito, cara. Mas eu tenho que fazer essa suspensão logo pra mim fazer as cambagens e o alinhamento, o balanceamento nas rodas. Porque senão vai gastar tudo o meu pneu por dentro, cara. Tem que tá fazendo isso aí urgente. Bora pro segundo tempo. Parece que vai chover, cara. Tá fechando o tempo. Tempo tá fechando de uma forma que... Fala pra vocês, hein. Mas vamos ver aí o que que vai dar, né? Fazer essa suspensão. Primeira vez que eu vou ver meu carro rebaixado. Nunca tive a experiência de andar no carro rebaixado. Assim, meu, sabe? Quero ver como vai ficar isso, cara. Eu acho que vai ficar muito louco. O que que vocês acham, rapaziada? Será que vai ficar da hora? Pra mim, eu acho que vai, hein. Eu acho que vai ficar muito louco. Mas vamos de pouco em pouco fazendo os projetos. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem aí pra fortalecer essa caminhada nossa. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Logo, logo a gente vem com os projetos aí. Fortaleça demais. Compartilha com seus amigos. Tamo rumo a 19 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. E vamos ralando. Demorou? Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho